Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos para o segundo dia da nossa novena dedicada à Santa Mônica. No dia de hoje nós vamos rezar, refletir sobre filhos em outras religiões. Oração à Santa Mônica pelos filhos. A ti recorro por ajuda e instruções, Santa Mônica. Maravilhoso exemplo de firme orações pelos filhos. Em seus amorosos braços eu deposito o meu filho. Agora em silêncio diga a Deus por intercessão de Santa Mônica o nome do seu filho, dos seus filhos. Para que por meio da sua poderosa intercessão possam alcançar uma genuína conversão a Cristo nosso Senhor. A ti também apelo, mãe das mães, para que peça a nosso Senhor que conceda o mesmo espírito de oração incessante que te concedeu. Tudo isso lhe peço por meio do mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus por intercessão de Santa Mônica a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Mônica, rogai por nós. Segundo dia da nossa novena dedicada a Santa Mônica. Ontem nós conhecemos um pouco a história de Agostinho, Santo Agostinho e também de Santa Mônica. No dia de hoje nós vamos rezar, começar a rezar por situações específicas que fazem as mães sofrerem. Você que é filho, todos nós somos filhos. Nós vamos rezar também cada dia por situações nas nossas mães que nos machucam. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma mãe que é egoísta, uma mãe que é controladora. Existem situações, existem problemas nas nossas mães que nós precisamos rezar por elas. Poucas pessoas vão ter uma mãe que é uma mãe exemplo de cristã. Mãe é um ser humano. Mãe tem falha. Então nós vamos rezar também pedindo que Deus converta, cure aquilo que precisa ser curado nas nossas mães. Você que é mãe, existem algumas dores que tocam profundamente o coração das mães. Por exemplo, nós vamos rezar cada dia. Filhos em outras religiões. Filhos com vícios. Filhos com pecado grave. Filhos morando longe das mães. Nós temos também filhos que estão desempregados. Nós temos filhos falecidos. Temos várias circunstâncias que fazem as mães sofrerem. Querida mãe, em cada uma dessas circunstâncias nós vamos meditar em um dia diferente. Algo que dói muito o coração da mãe é ver um filho que fez a primeira Eucaristia, batizado na igreja, ia na missa, crismado, de repente deixa a igreja católica e vai para outra religião. Dói o coração da mãe. Uma base para esta nossa reflexão dos nove dias. Esta frase vai sempre voltar. Eu trago na minha aliança o meu lema de ordenação sacerdotal. Caridade na verdade. Aqui eu acho que você já percebeu, já conseguiu chegar ao ponto. Caridade, sem dúvida, na verdade, não na mentira. Primeira coisa, verdade. O que significa verdade? Jesus fundou uma igreja. Existe essa tendência relativista de querer que os católicos aceitem e coloquem todas as religiões em pé de igualdade. Como se todas fossem exatamente a mesma coisa. Fossem só visões diferentes de uma grande verdade que existe. Isso não é correto? Isso é relativismo? Como que podem existir diferentes verdades se elas se contradizem? Querido irmão, querida irmã, a maioria dessas pessoas que dão opinião, às vezes, na TV Cultura, um entrevistador que foi entrevistar um padre, uma pergunta totalmente estranha e relativista, e o padre não colocou as coisas no lugar, ali perdeu uma chance. Esse padre que outra vez eu tinha visto, ele falando com propriedade, contra a pedofilia na igreja, tudo firme, defendendo a igreja, dizendo que não tem só pedofilia na igreja. E aí quando entrou o assunto do relativismo religioso, faltou, faltou. Então, irmão, irmã, existem sementes da verdade em todas as religiões. Existe desejo de fazer o bem em todas as religiões, mas uma só religião foi deixada por Deus. Uma só religião tem a plenitude da verdade. Por quê? Nós temos o Antigo Testamento. Nós temos os judeus. Os judeus são o povo da antiga aliança. Os judeus prepararam a vinda do Salvador. Deus fez aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, com as doze tribos. Depois nós temos Moisés, nós temos Josué, nós temos os juízes. Depois nós temos os reis, nós temos Saúl, Davi, Salomão, a divisão do reinado. Depois vem os profetas. Quantos profetas? Jeremias, fantástico. Ezequiel, fantástico. Isaías, meu Deus. Quantos profetas? Palavra de Deus. E aí depois nós temos o exílio e o período da reorganização de Israel após o exílio. E aí nós temos o Filho de Deus, o próprio Deus que se faz gente. Jesus se fez. Jesus é 100% Deus, 100% homem. Deus se tornou um de nós. E aí ele queria que aquela mensagem fosse preservada, fosse espalhada. Ele queria que a gente se salvasse em comunidade. E aí surge um termo novo na Bíblia, eclésia, eclésia. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ah, artigo feminino singular. Minha pronome possessivo. Jesus deixou uma igreja e ele chamou essa igreja de minha. Se alguém quiser saber quem é meu pai, vá no cartório. Faça um teste de DNA. Não existe ex-pai. Não existe outro pai. Aqui é um dado objetivo que vem do meu nascimento. A igreja de Cristo, vá nas bibliotecas. Procure os livros de história. A igreja de Jesus não pode ter vindo do ano 1521. Não pode ter vindo de 1910, com Daniel Berg, Assembleia de Deus. Não pode ter vindo de 1978, de Macedo Bezerra, Universal do Reino de Deus. Não. A igreja de Jesus vem da época de Jesus. A única igreja que vem da época de Jesus é a igreja católica. Não sei se você vai brigar, dialogar, conversar, vai ficar em silêncio. Cada um vai saber como é o seu filho, como é o seu filho e o que pode fazer. Mas isso daqui é inegociável. Existe uma igreja, existe uma religião, existe um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e o Filho se tornou gente. Então, isso daqui é inegociável. Isso daqui nós acreditamos. Existem mártires que falaram, não vou adorar um Deus pagão. Então você vai derramar o sangue. Derramo. E derramou o sangue. Agora a gente quer concessões. Os mártires não fizeram concessões. Os mártires não fizeram concessões e derramaram sangue. Essas concessões verbais, a vida nem está em risco. A vida nem está em risco. Essas concessões verbais para ser aceito. Às vezes ser aceito pela mídia. Às vezes por um colega de trabalho. Às vezes por uma pessoa dentro de casa. Concessões para se ajeitar a uma comodidade de uma aparente inclusão. Querido irmão, querida irmã, a roda vai continuar sendo redonda. O sol vai continuar dando a claridade e quando ele desaparece e vem a noite vai continuar sendo escuro. Isso daqui é um dado objetivo. Deus deixou uma igreja. Inegociável. Uma pessoa precisa fazer uma experiência pessoal com Cristo. Sem dúvida. A pessoa também precisa fazer uma experiência pessoal com a igreja católica. Quem entende o que o padre está dizendo, quem percebe essas coisas, quem faz essa experiência, nunca deixa de ser católico. Pegue ali os textos dos primeiros anos depois da Bíblia, anos 150. Pega Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São João. Onde está o bispo? Está a igreja católica. Onde está a igreja católica? Está Jesus Cristo. Um termo do ano 107. Pega Eusébio de Cesareia, dizendo a sucessão apostólica, Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto, até chegar no Papa hoje. Querido irmão, querido irmão, não tem como, não tem como. É inquestionável. Um Deus que se fez homem, se deixou uma igreja e essa igreja subsiste na igreja católica. Nas outras igrejas existem sementes de verdade, sem salada de fruta, sem sincretismo, sem colocar tudo no mesmo balaio, por amor à verdade. Isso é verdade. Agora na caridade. Não vai mandar esse vídeo para o seu filho que mandou de religião. Vai se sentir ofendido. Só vai aumentar a briga. Tem que ter sabedoria. O padre diz, você vai saber como fazer isso. Uma mãe, uma vez, no maior ímpeto do mundo, uma grande mãe, a filha, a mãe pagava tudo, fazia tudo pela filha, de repente a filha ficou muçulmana. Começou a namorar um muçulmano. Imagina a decepção. Tudo, tudo, a mãe fazia tudo, dava tudo, a filha de repente namora um muçulmano. Rara, perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça, não me chama mais de mãe. Você está deserdada, você não me chama mais de mãe. Não quero passar essa vergonha, não me chama de mãe. Se a mãe está errada, está, mas eu entendo. Eu entendo, que dor, que dor, que dor. Ah, porque não devia ter feito tudo. Tá bom, tem um contexto todo. Só ela sabe o que ela passou, só ela sabe a vontade que ela tinha de acertar. Então, não vai fazer isso. Você vai na caridade sem deixar a verdade. Deus vai te dar sabedoria para isso. Primeiro passo, não é com a boca, é com o coração e com a alma, através da oração. Existem coisas que são inegociáveis. Jesus fundou uma igreja. Uma igreja católica, apostólica, romana. Me sinto muito feliz. Não sei por quanto tempo. Espero que para o resto da minha vida. Não é nada de bastidores que está acontecendo. Não é nada disso, mas ninguém sabe o futuro. Espero que Deus me dê a graça de continuar sendo voz para muitos católicos que queriam ter oportunidade de falar. Tem padres aí com muito mais inscritos e tudo. O padre Daniel só tem o YouTube. YouTube, no original. Vamos falar no português brasileiro. YouTube. Nós só temos o YouTube. Não tem Instagram. Você não vai encontrar o padre Daniel no Instagram, no Twitter, no Facebook, em TikTok. Não vai encontrar. Pode ser que um dia eu entre, mas agora não. Só o YouTube. Só o YouTube. Nesses vídeos simples. Então, essa missão. Eu quero ser voz dos católicos que querem ter o direito. E eles têm o direito. Todos têm o direito de conhecer aquilo que é a verdade sobre a igreja. Não tenho o direito de ficar falando, especulando coisas conforme o meu gosto e o meu pensamento. Segundo dia, a gente deixa para vídeos mais longos, mais para o fim. Porque ali, quem chega no sétimo, oitavo, nono dia da novena, não desiste mais. Hoje é só o segundo. Então, eu espero que você continue com a gente e volte no terceiro dia. Então, aqui é verdade. O padre vai pegar todos os dias. Caridade na verdade. Você pode amar, dialogar, continuar tendo seu filho, mas não abra mão da verdade. Não entre nessas armadilhas de aceitar tudo como se tudo fosse certo. Não. A verdade é uma. É Jesus Cristo. E Jesus deixou uma igreja. A igreja católica. Ponto. Se você concorda, se é isso mesmo, se o padre diz, e eu acredito que eu digo, tenho muita convicção, e se eu não disser, um dia me corrija, se você acredita que essa é a verdade da igreja, reze pelo nosso ministério. Reze pelos padres, bispos. Reze pelo Papa. Para que todos nós sejamos defensores da verdade. Muito obrigado a você que já é inscrito no canal. Você que fez alguma contribuição para nós continuarmos evangelizando. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Caridade? Sim. Caridade? Sim, sempre. Mas na verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra o meu coração, deixo o Espírito Santo entrar, peço pra Ele mudar toda a minha situação. Como filha da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, mostro-me ao chão. Quero de joelhos, ver meus filhos de pé, Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Mesmo na dor, posso sentir a mão de Deus. Deus, agindo aqui, meu coração se rende a Ti. Deus pode mover montanhas e mares, pode acender a luz no fim do túnel. Fazer brotar a água da pedra, acelerar minhas esperas. Deus pode tudo, Deus pode tudo, 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 tudo. Deus pode tudo, Deus pode tudo, tudo, tudo Quero de joelhos ver meus filhos de pé Deus me sustenta e aumenta a minha fé Quero de joelhos ver meus filhos de pé Deus me sustenta e aumenta a minha fé Deus me sustenta e aumenta a minha fé Música 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 Música